Então pessoal, vamos falar aqui de ração. Eu entrei no site da Lupus. A Lupus trabalha com a Foster e várias outras rações. O site é lupusalimentos.com.br. Você pode entrar também, né, se você tiver interesse nos outros produtos, tiver curiosidade, querer depois confirmar melhor as coisas que eu estou informando aqui com mais calma. Então o site é lupusalimentos.com.br. Aqui hoje eu vou falar da linha deles da Foster. Então eu vou vir em alimentos para cães. Vou abrir aqui na Foster Premium para vocês e vou mostrar linha por linha da Foster, correto? Então vamos começar com o original. A original eles propõem que todos os portes podem comê-la de um pincha a um São Bernardo, o que é verdade, eu já dei para os meus cães e todos eles comeram. Então do menor ao maior eles vão comer, mas o menor vai ter uma facilidade melhor de limpar os dentes com ela, porque ele vai ter mais trabalho para mais chegar ao grão do que o grande. Mas todos os cães comem ela. Você não precisa se preocupar com isso. Ela fala que ela é muito saborosa, tem compostos que vão ajudar o seu cão a se sentir bem, no bem-estar do seu cão. Tem um extrato de uca que vai te ajudar com o odor das fezes da ração. Ela fala que tem um complexo skin care, que vai ser para a pelagem, para a nutrição da pele do seu cão, para ele ter uma pelagem mais saudável, bonita, brilhosa. Aqui ela fala que tem os prebióticos, que também servem para nutrir, né? O seu cão vai digerir melhor nutrientes, isso vai refletir na pelagem, na saúde, na disposição. Então, ele mantém a flora intestinal do seu cão saudável, isso trabalha no sistema imunológico, porque todo mundo sabe que você tem as bactérias benéficas ao seu organismo. Então, isso ajuda a manter o equilíbrio, porque se as bactérias nocivas se proliferem em maior número, elas impedem que o seu cão pegue os nutrientes que a ração fornece. Vamos dar uma olhada na composição básica, pessoal. Ela começa com farinha de vísceras de aves, o que é bacana. Não é toda a ração premium que tem, assim, muitas vêm com subproduto, ou já vêm direto para farinha de carne e ossos. Ela não, ela tem a farinha de vísceras de aves seguido por farinha de carne e ossos. Isso é bacana, com a premium. Tem o milho integral moído, farelo de soja. Tem a semente de linhaça integral moída, que ajuda na pele, para o seu animal ser mais saudável, mais brilhoso, mais vistoso. Tem os prebióticos que ajudam na flora intestinal, como eu disse, acima. Ela tem ômega 3, ômega 6, que é muito bacana. É um adicional bacana, nem toda ração tem. Ela tem o extrato de uca, que ajuda no odor das fezes, mas isso eu não acho um adicional muito... Uuuuh, porque toda ração hoje em dia tem. É muito difícil você achar uma que não tem, só uma ração muito combate. Muito só de mantença não vai ter o extrato de uca. Não é um adicional que todas elas estão pondo. Eu acho bacana também. Então, vamos contar. O ponto positivo da foster original premium. Ela tem o extrato de uca. Ela tem ômega 6. Ela tem ômega 3. Ela tem a linhaça. Ela tem o óleo de aves também, que serve para pelagem. Serve para dar um aroma melhor à ração. Isso é um ponto positivo dela. Esses são os pontos positivos que eu vejo nela, assim, escancarado de cara. Eu já dei ela para os nossos cães. Nós temos 5 cães. Então, nem sempre, assim, a gente está na situação financeira que a gente pode dar uma super prêmio, uma prêmio especial. Então, nós já demos foster, sim, para os nossos cães. E eu digo que está em um período de crise, está difícil, você está apertado. A foster mantém o seu cão gordinho, mantém o seu cão com o pelo bonito. Ela não é uma ração ruim. Ela tem pontos negativos, como toda prêmio praticamente tem. Dificilmente você vai achar uma prêmio que não tem um ponto negativo. Mas eu falo para você, não se desespere. Às vezes você não pode dar uma prêmio especial, não pode dar uma super prêmio. Você pode dar a foster. A foster, que é muito melhor do que muita ração de combate, que não tem nada no mercado. Eu vou falar o ponto negativo dela, está aqui, para vocês verem. Ela tem corantes. Aqui não fala se é artificial ou não. O que eu acho que é vago. Eu acho que a empresa poderia deixar melhor explicado, muito mais para uma pessoa inexperiente, lendo aqui o conteúdo. Porque é o seguinte, abre parênteses, caramelo natural. A pessoa pode achar que um caramelo normal. Não, é um corante natural. E não é. É um corante artificial seguido por dióxido de titânio. Aí você me pergunta, o que o dióxido de titânio faz? O dióxido de titânio serve para clarear o grão, para ele ser tingido no caramelo natural. E o que esse dióxido de titânio tem de ruim? É o ponto ruim da foster. É o ponto que eu olho e eu acho péssimo. O dióxido de titânio pode dar problema no trato urinário do teu animal. Ele tem fatores associados a fator cancerígeno. Ele atrapalha na absorção de nutrientes muitas vezes. E fora que ele não tem nenhum acréscimo nutricional na ração. Infelizmente, muitas indústrias usam corante porque o proprietário acha bonito. O cão não liga. A verdade é isso. O cão vai ligar para o palatabilizante de frango que a ração tem. Ele vai ligar para o óleo de aves que a ração tem. Ele não vai ligar se é vermelho, azul, roxo ou amarelo. Mas essa ração aqui, como eu disse, ela não é muito colorida. Ela tem um grão marrom escuro e um grão marrom claro. E ela tem um tamanho de grão bacana, como eu disse. Eu já dei para os meus cães, eu conheço. Mas infelizmente, o uso de óxido de titânio é o ponto que eu acho horrível na foster. Ela tem antioxidante e antifúgio. Não diz aqui qual é. Você não sabe se é natural, se não é, se é artificial, se não é. A meu ver, é artificial, porque se usa corante, usa dióxido de titânio, usa antioxidante, antifúgico, maléficos à saúde do teu animal artificial. Mas, novamente, eu falo. Eu te entendo. Você não pode pagar uma ração super prêmio, uma ração prêmio especial. Você pode pagar a fóssere. A fóssere é muito melhor do que muita ração de combate. A verdade é essa. Não se sinta mal. As coisas melhoram, as coisas pioram. A vida é assim, às vezes, o que você pode dar hoje não é o que você vai dar amanhã. Mas, se você está na dúvida, eu vou te falar. Eu já dei. Não me arrependo da fóssere para os meus cães. Eles estão saudáveis, estão bonitos. Não morreram. Não deram problema urinário. Eu creio que isso é a longo prazo da vida do animal. E não é todo animal que desenvolve. Mas, hoje, eu não dou, porque eu não gosto de óxido de titânio. Eu não gosto de corante. Mas, quando eu precisei, eu dei. Você vai olhar aqui. A umidade dela, 10%. A proteína dela é 22%. Então, para uma prêmio, a fóssere tem adicionais muito bons. Ela tem adicionais que você não acha em toda ração. Ela tem um nível de proteína bruta muito bom. Ela tem uma qualidade de valor biológico de proteína boa. Porque ela trabalha com farinha de vísceras de aves e farinha de carne e ossos. Ela não tem vários tipos de milho. Tipo farelo de milho. Milho integral moído. Milho isso e aquilo. É só tipo milho integral moído e segue por farelo de soja. Não tem muitos adicionais dessa forma. E eu acho muito bacana isso. Porque o cão é um animal estritamente carnívoro. Nem tudo ele aproveita. Muita coisa só está ali por estar. Não é de alto valor biológico, o cão. Então, nesse sentido, eu acho a forma, a composição da fóssere ser bem bacana. Aqui você viu os níveis. A proteína bruta é 22%. O estratetério, 10%. Eu acho um nível bacana para uma prêmio. Não é altíssimo, mas não é baixo. Eu já vi rações com um nível baixíssimo. E aqui eu acho que é um nível bem bacana. Você pode comparar com outras rações. Porque você vê muitas rações com 19%. Já vi ração com 16%, 15%, 20%. Então, você vê 22% é bacana. O estratetério, 10% é bacana. Tem ração que eu já vi com 7%, 5%. Então, 10% é bacana. Você vê um estratetério legal. Infelizmente, aqui eles não mostram energia metabolizável. Eu olhei, eu vi aqui e não achei. Eu acho muito vaga algumas informações pela Lupus, pelo site. Eu acho que se vier o consumidor que não tem muita experiência com ração, não sabe o que procurar, ele vai ficar na dúvida. Ele não vai saber. Então, assim, eu achei que eles poderiam fazer um trabalho melhor de informar o consumidor o que ele está olhando. Eu achei que faltou falar no corante que é artificial. Eu achei que faltou falar no antioxidante e antifúngico que é artificial. Tenho certeza que é porque eles não iriam investir deixando corantes e não fazer antioxidante, antifúngico, não sendo artificial também. Mas não vem explicado. Eu acho que deveria vir explicado para quem está comprando a energia metabolizável. O que é essa energia metabolizável? É o que o cão vai queimar no organismo dele para manter a musculatura, manter o seu tônus, manter o seu bem-estar, a amostasia do corpo dele. Para você ter noção, um cão que tem uma alta atividade, que tem uma atividade moderada alta, um cão que é muito agitado, ele vai correr, vai brincar, ele vai gastar mais. Apesar dele estar naquele peso, você leu atrás da embalagem, você viu a quantidade por quilo do seu animal, você deu ração. A ração com baixa energia metabolizável, você vai precisar dar mais ração para esse cão, para ele manter o porte que você deseja. Então, quando você olha na embalagem, você vê energia metabolizável, você já vai saber se aquela ração você precisa dar muito, além do que eles falam, para manter o porte que você quer, ou não. Isso influencia, porque às vezes você paga uma ração, você acha que você está pagando pouco, mas na verdade você está pagando muito, porque você tem que dar muita ração. Eu não tive problema com a fósseis nesse quesito. Eu acho a quantidade, assim, bem aceitável por quilo do animal. Os meus animais sempre se manteram bem com ela. Eu não posso falar que eu dou quilos e quilos por dia para manter meu animal, porque não é verdade aqui em casa, pela quantidade de energia de tudo que eles têm. Mas eu acho muito suspeito eles não informarem isso para o consumidor. Eu acho que está faltando. Não é que seja contra a lei, mas eu não acho que seja bonito da empresa não passar essa informação para a pessoa que está comprando. Lembrando, pessoal, vamos de novo. O que tem de adicional na fósseis premium, que eu acho ela bacana pelo valor dela. Ela tem o complexo skin care, que tem semente de linhaça, óleo de ave, tem ômega 3, ômega 6. Então eu acho bem bacana isso, que vai dar um up na pelagem do teu animal, vai manter o pelo bonito, vai diminuir a queda. Eu acho bem bacana. O extrato de uca diminuiu o odor das fezes, mas eu acho bem prático. Eu acho que hoje em dia, dificilmente você acha uma ração que não tenha. Então eu não acho que seja um adicional, que você precisa de muita festa por estar ali. Mas é um adicional, nem toda ração tem. Ela é uma prêmio, lembrando novamente. Então, isso é uma coisa boa para ela. Você está dando uma coisa de qualidade para o teu animal. Ela tem um prebiótico, que vai agir na flora intestinal, mantendo saudável as bactérias benéficas do organismo do teu cão, que vai permitir que ele absorva melhor os nutrientes. Ajuda na digestibilidade, eu acho isso bem bacana. Então, no meu ver, os pontos positivos da fósseis são muito melhores do que os negativos no mercado de prêmio que ela oferece. Ela se predispõe a isso e ela é uma ração muito bem colocada sendo um prêmio. Eu não acho ela ruim. Infelizmente, ela trabalha com dióxido de titânio, que como eu disse, tem fatores cancerígenos, propensos a ser cancerígenos. Tem fatores propensos a problemas do trato urinário. Infelizmente, o corante muitas vezes aumenta o sódio da ração, o seu animal vai beber mais água. E isso não agrega, o corante não agrega fator biológico, não agrega nutrição alguma à ração. Então, eu acho, assim, desnecessário tê-lo. Mas eu entendo que, infelizmente, quem vende ração é uma indústria, é um comércio. E tem rações para todas as pessoas, né? Mas eu acho importante quando você comprar, você saber o que você está comprando. Eu acho meio vaga a questão deles não falarem se o antioxidante e o antifúngico são ou não artificiais. Ao meu ver, são, porque tem corante. Então, não iria ter corante artificial e trabalhar com antioxidante e antifúngico natural. Mas não posso falar que é, porque não está escrito aqui. Esse que é o problema. É muito vago. Ah, os níveis de garantia delas. Eu acho super bacana 22 de proteína e 10 de estratetério. Então, assim, eu não tenho o que falar nesse quesito. Eu acho que é uma ração premium muito boa. Que tem o defeito de ter o dióxido de zinco. Mas, como eu disse, é muito melhor você dar uma ração assim do que você dar uma ração de combate muito ruim. E já vi muita ração de combate que custa o dobro da Foster ainda é premium. Ou nem premium é. Não vem escrito. Então, essa é a minha classificação para a Foster Premium original. Ela vem em saco de 1 quilo, 2 quilos, 7 quilos, 15 quilos e 25 quilos. Eu acho isso bem legal, porque, como eu disse, a tabela dela de quantidade por quilo de animal não é grande. A quantidade que você tem que dar não é absurda. Então, você pensa, um saco de 25 quilos realmente rende para a pessoa. Porque, muitas vezes, as pessoas não conferem a tabela de peso. Muito mais quanto compra uma ração mais barata, dá no olho, né? Então, vale a pena conferir, pessoal. Vai render bastante aí. Eles trabalham com a Foster Mix. Eu, quando vejo a palavra Mix, já me lembra a ração de gato. Não é comum você ver Mix em ração de cães. Mas, já é uma palavra que me lembra uma ração muito colorida. Não é uma coisa que me atrai. Eu acho suspeito. Vocês podem ver. A embalagem não vem mostrando grão. Eu acho isso estranho também, porque a maioria, hoje em dia, mostra o grão da ração. Mas, não vem. Normalmente, você vê na ração de cães, falar vegetais, cereais. Essa não. Vem a palavra Mix. E é curta, né? Então, eu já fiquei assim. É uma ração que deve usar muito corante. Como a de cima, ela vem falando que o alimento prêmio, completo, balanceado, saborosa, contém aditivos que vai dar um bem-estar para o teu cão. Tem o complexo Sclean Care, que no caso é a linhaça, o zinco que é lantado, o ômega 3, o ômega 6, que vai deixar a pelagem do teu cão bonita, vistosa, brilhosa, diminuir a queda de pelo. Tem os prebióticos, como o de cima, que auxilia na flora intestinal do teu animal, a manter aquela flora bacteriana saudável, para o teu animal conseguir digerir e absorver esses alimentos bem. E isso ir para os órgãos, ir para a musculatura, ir para todos os tecidos do organismo dele. Então, assim, é basicamente a mesma ração, só que com mais corante e polpa de beterraba, salsa, alface, agrião e espinafre. Dificilmente você vê uma ração que tem vegetais não ter corantes. É muito raro você ver isso. Você nunca vê. E muitas vezes isso é pelo dono. O dono acha bonito dar aquela vasilha de ração toda colorida para o cão, acha que vai fazer efeito para o cão, que o cão vai gostar e é mais saudável. Mas, normalmente, não é. Dificilmente você acha uma ração de vegetal que é. Aqui você pode ver, olha, como eu disse, os corantes tem verde, caramelo natural, laranja e branco. Eu acho mega suspeito esse branco. Esse branco, no meu entender, é o dióxido de titânio. Por quê? Porque o dióxido de titânio serve para branquear o grão para jogar os outros corantes em cima. No caso, seria o verde, o caramelo natural, laranja. E outra coisa, como é de cima, é vago. Esse verde é artificial. Esse caramelo natural já dá a ideia de ser natural, mas pode ser artificial. Esse laranja é a mesma coisa. Esse branco é muito vago. Isso eu acho que está faltando. A honestidade com o consumidor está faltando. Está de uma forma clara para todos entenderem, dar a oportunidade da pessoa ir lá e pesquisar e saber o que está comprando, pessoal. Eu acho que isso falta muito nas informações da lupus. Mas, como eu disse, eu acredito que esse branco seja o dióxido de titânio. E eu acredito que o antioxidante e o antifúngico, que são os conservantes, sejam artificiais também. Porque uma ração que coloca o dióxido de titânio e coloca os corantes artificiais não vai investir num antioxidante, um antifúngico natural, um conservante natural. Então, para mim, são artificiais, apesar de não estar escrito. E os corantes só vem escrito corantes. Que hoje em dia tem muitas rações que fazem isso, mas eu acho absurdo. Porque deveria deixar altamente explicado para o comprador, para a pessoa que está comprando, para o freguês, que é artificial. Mas não está e, portanto, que as cores estão entre parênteses. Eu acho que isso é, tipo, uma informação que parece que está sendo dada a mais do que precisa. Mas, na verdade, deveria ser extremamente explicado para a pessoa que está comprando o que ela está levando para casa. Lembrando, eu não indico a Foster Premium Mix. Eu não compraria a Foster Premium Mix. Eu acho ela ruim, eu acho ela mais nociva à saúde do que as demais. A original, para mim, é muito melhor. Eu compraria a original, mas não compraria a Mix. Para você que está vendo, está aqui todas as informações. Olha, você pode ver a parte de corantes, todas aqui. Você pode ver que não está explicado se é artificial ou não. Não está explicado qual antioxidante que se usa. Então, você pode ver que está faltando essa informação. Não sei se foi de má fé, mas se foi uma desinformação, um engano genuíno, eu deixo claro aqui que eu gostaria muito, estou avisando, que essas informações não estão claras ao consumidor. Não estão ali explicando ao consumidor. E eu tenho certeza que a empresa não está agindo de má fé para a pessoa não ter todas as informações na hora de decidir ou não comprar o produto deles. não estão escondendo informações, por assim dizer. Eu posso acreditar que foi um engano. E talvez seja ou não, né? Mas é disso, pessoal. Ela é bem parecida com a original, tirando a polpa de vegetais, que colocou bastante corante, né? Para ser aquele prato colorido, para mostrar que tem um espinafre, para mostrar que tem a beterraba, a salsa. Então, pessoal, coma demais. Ela tem o ômega 3, o ômega 6, a linhaça, o zinco quelantado. Ela tem o extrato de uca. Mas eu não compraria ela, eu ficaria com a fósseiro original. Vamos lá, a proteína bruta dela, 22%, coma de cima. O extrato etéreo dela, 10%. Todas as ações deles mantêm esse extrato etéreo. É um extrato etéreo bom para uma prêmio. É um nível bom, um nível de garantia bom para uma prêmio. A proteína é boa para uma prêmio. Eu não falei para vocês, eu vou mostrar aqui, ó. Ela vem com farinha de víscera de aves, que é bem bacana. Como eu disse, muito melhor do que ser subproduto de aves, que às vezes é bico, é pena e não é aproveitado para o teu animal. Ele vai comer, vai passar pelo trato intestinal dele e ele vai defecar aquilo. Ele não vai ter aproveitamento nenhum. Só vai subir esse numerozinho mágico aqui de proteína bruta. Então, eu acho muito bacana. Eu acho bacana elas terem uma segunda opção de proteína, que é a carne e osso, farinha de carne e osso. Aqui, eu não gosto muito dessa que era de arroz. Eu acho que a parte de cereal para o cachorro não precisa tanto, porque ele é um animal carnívoro. Apesar de nós darmos frutas, darmos legumes, ele até conseguia absorver alguma coisa disso, mas ele não precisa disso para viver. Ele precisa de proteína. Então, quando eu vejo uma ração que tem muita fonte de cereal, eu acho esquisito. Eu ainda prefiro a fóssil original, pessoal. Tem aqui, era de arroz, milho integral moído, farelo de trigo, farelo de soja, semente de linhaça, já começa a ser bom para pele, óleo de aves, a polpa de vegetais, como eu disse para vocês. Eu acho esquisito. Disse, pronto, falei, o animal é um ser carnívoro, carnívoro. Portanto, você pode ver quando você trabalha com alimentação natural. Quanto mais legumes, quanto mais verduras, maior você tem que colocar de suplementação para suprir a necessidade do animal. Quanto mais você faz uma dieta crua com ossos, menos nutrição, você tem que colocar de suplementos artificiais, suplementos que você tem que comprar pronto. Por quê? Porque o cão é um animal carnívoro. Então, a ração para mim, que tem muito cereal, ela é uma ração ruim. Eu não compraria, eu não recomendo. Aqui nós temos a fóssil, raças pequenas, apesar de todos os posses poderem comer as de cima, a fóssil desenvolveu a linha só para animais de pequeno porte. Então, aqui fala que é balanceado, tem os componentes para a exigência da raça de pequeno porte, do porte, no caso, da raça, dos portes, porque tem os vira-latos que são pequenos também. Então, aqui fala que suprir todas as necessidades que é do porte pequeno, o que eles precisam de a mais, porque as outras rações não têm. Em cima, né, que servem para todos os portes. Aqui fala que é saborosa, promove o bem-estar, tem o complexo skin care, que faz bem para o pelo, deixa o pelo bonito, brilhoso, sedoso, diminui a queda. Tem o extrato de uca, para diminuir o cheiro das fezes, tem o ômega 3, o ômega 6, tem a linhaça, o zinco, que é lantado. É a mesma coisa que os de cima fazem, é a mesma propaganda, é tipo Ctrl-C e Ctrl-V. Tem o prebiótico que serve para manter o controle da flora intestinal, das bactérias saudáveis, para conseguir digerir corretamente os nutrientes, e mandar as substâncias dos nutrientes para os tecidos, e manter a musculatura, manter a vitalidade, a energia. É basicamente o Ctrl-C e o Ctrl-V da apresentação das outras ações. Você vê aqui, composição básica, farinha de vísceras de aves, com as de cima, isso é bacana, isso é bom, como eu disse, é melhor do que subproduto, que seu animal não vai digerir, simplesmente vai passar pelo trato gastrointestinal, ele vai defecar aquilo. Tem a farinha de carne e osca, a segunda fonte de proteína, eu acho bacana, porque cada espécie traz um nutriente a mais, traz uma coisa boa para o seu animal, um complemento. Então, você pega uma ração com várias fontes de proteínas diferentes, isso é bacana, a digestibilidade também muda de uma espécie para outra. Então, quando tem mais de uma, eu sempre vejo isso como um ponto positivo para a ração. Ela, infelizmente, também tem a quiera de arroz, o milho integral moído, farelo de trigo, farelo de soja. Eu conheço uma ração que não usa soja, e eu acho isso muito bacana. Como eu disse, eu acredito que o cão é estritamente carnívoro, ele não precisa de cereais. Não é que não tem nada a acrescentar. Acrescenta sim, mas não o suficiente para não criar uma ração cheia de cereal. Então, eu acho bem bacana a fossa e não colocar muitos cereais na ração dela. Mas, a fossa original não tem essa que era de arroz, eu ainda ficaria com ela. Temos aqui também os prebióticos, que servem para a flora intestinal. Temos também aqui o ômega 3, o ômega 6, como as demais ração. Você não vê muita diferença. Mas, chegando aqui, pessoal, vamos à parte aqui, corantes. Tem o caramelo natural, o amarelo tartrazina, o amarelo crepúsculo e o dióxido de titânio, acompanhado por antioxidante antifúngico. Pessoal, é uma ração colorida. Aqui, não vi a polpa de frutas, a polpa de vegetais, igual nas outras, mas, tem. Então, você está vendo aqui, que temos vários corantes. E temos o dióxido de titânio, que faz o quê? Deixa a ração branca, para poder pegar o amarelo caramelo natural, o amarelo tartrazina, o amarelo crepúsculo. E, como eu disse, nos malefícios de usar dióxido de titânio, problema no trato urinário, potencial cancerígeno, aumento de sódio na ração. Então, assim, eu acho desnecessário. Às vezes, poderia fazer uma ração com menos corantes e não usar o dióxido de titânio. É uma opção para as rações que não querem mudar e não querem tirar os corantes. A fossa tem um motivo, ao meu ver, para não tirar esses corantes. Eu vou mostrar para vocês agorinha isso. Mas, não veio explicado novamente se o antioxidante é natural ou não. Duvido que seja, como eu disse nas demais. E o legal é, você pode ver, tanto a original quanto a outra, veio com dióxido de titânio. Mas, se você notar a mix, não vem escrito dióxido de titânio, vem escrito só branco. Eu acho muito faltoso com o consumidor essa informação, essa parte informativa da ração perante quem está fornecendo ela. Eu acho que, infelizmente, não temos a legislação abrangente sobre rações, o que deveria ou não ter nos rótulos. As empresas colocam o que querem. Mas, eu acho que, de boa fé, elas deveriam colocar as informações necessárias para a pessoa leiga e para a pessoa experiente poderem chegar à mesma conclusão. Infelizmente, não botaram aqui, mas, ao meu ver, o antioxidante é artificial. A Foster Premium Raças Pequenas tem muito corante e tem o dióxido de titânio. Eu não daria ao meu animal a Foster Premium Raças Pequenas, dado que a Foster Original supra esse animal e, para mim, ela melhora a saúde dele. A verdade é Ah, ela tem mais proteína bruta. Realmente, ela tem 24% de proteína bruta. É uma proteína bruta muito boa com a ração Premium. Você não vê muitas rações Premium com 24% de proteína. Mas, ao meu ver, o tanto de corante que tem em relação ao original não compensa eu dar ela em vez do original. Ela tem os mesmos 10% de extrato etéreo. Ela não fala, ela não informa a energia metabolizável, como é demais. E eu acredito que todas as delas vão ser assim, infelizmente. Deveria estar escrito, eu acho que é uma desinformação ao consumidor. E eu acho que todo mundo deveria ficar atento a isso para saber se é uma ração que você tem que dar mais para manter o seu animal bonito, vistoso, musculoso. Se você tem um animal mais ativo ou não. Mas, eles não informam, pessoal. Ela tem os mesmos adicionais que as demais rações. a única diferença sendo a proteína dela que é maior. Aqui, você vê a complementação de vitaminas e tal. Passamos por aqui tudo. Vamos para fósseis filhotes. É a mesma coisa. Aqui fala que a fósseis é um alimento prêmio, completo, balanceado. É desenvolvido para atender as necessidades dos filhotes em crescimento, de todos os portos. é saborosa, promove o bem-estar. Contém o extrato de uca, que ajuda a diminuir o odor das fezes. É verdade, eu já usei fósseis com a minha cachorra, uma das minhas cachorras quando é filhote. Hoje, ela tem cinco anos. Realmente, o cocô sai durinho, não é fedorento, é uma ração com odor bom, você vê uma embalagem bonita. Eu não tive problema nenhum dando elas. Então, assim, eu sempre, quando eu tinha uma forma, né, financeira, uma capacidade financeira menor, eu usava fósseis com os meus filhotes. E eles todos cresceram gordinhos, saudáveis, bem, tudo certinho. Ela tem com o uca, eu já falei do complexo skin, no caso, seria a linhaça, seria o zinho que lantado, ômega 3, ômega 6, o óleo de aves, que deixa também mais palatável e deixa também mais atrativo ao animal querer comer, né, se o animal vai querer comer uma ração que tem um cheiro de proteína de ave melhor, né, vai ter assim, tem uns que usam fígado, óleo de fígado, aqui é óleo de aves e palatabilizante de ave. Mas, você vê que assim, não é aquela ração que deixa o animal louco, esvairado, mas isso ajuda a deixar ela mais palatável para o seu animal ter um interesse maior, porque para ele não importa se ela é colorida ou não, importa se ela tem um odor e um sabor bom para ele, que vai chamar a atenção dele. Ela tem os prebióticos, que é para ajudar a manter a flora intestinal saudável, para o seu animal conseguir absorver os nutrientes, eu já disse acima. Na verdade, todas as linhas da fóssera, até o momento, tem os mesmos adicionais. O que muda nessa daqui? O que muda nela é que ela vai ter o aroma artificial de leite? Desculpe, aqui não fala artificial, pessoal, mas, ah, meu, entendeu? Uma ração que tem corante, uma ração que tem dióxido de titânio, que não vem explicado se o antioxidante, o antifúndio, é natural, não vai usar um aroma natural, não vai usar o leite. Tem rações para filhotes que usam realmente leite em pó. eu já vi, eu já dei para os meus cães também, quando eu tive outra cachorra mais velha, hoje em dia é mais velha, mas a minha mais velha tem cinco, ela tem dois há três anos e realmente é muito melhor. Você pega uma ração que usa várias fontes de proteína, como eu disse antes, o cão, ele é carnívoro. Proteína faz bem para ele, proteína de alta digestibilidade, mantendo o teu animal mais saudável. Eu sempre achei que a fóssera usava leite, agora que eu fui pegar para ver, ver que não, porque eu não trabalho com ração para filhotes tem muito tempo, ela usa o aroma de leite. Ela tem, vamos ver, farinha de vísceras de aves, como eu disse, é uma fonte bacana para uma ração prêmio de proteína. Tem farinha de carne óssea, que é uma fonte bacana, uma fonte para dar um up na proteína principal, que é a farinha de vísceras de aves, mas como nem toda ração põe, eu acho bacana eles colocarem essa segunda fonte de proteína. Ela tem aqui a quiera de arroz, milho integral moído, farelo de trigo, farelo de soja, como fonte de cereal, mas não são várias fontes de cereais, você não vê aquele monte de cereal por toda a composição básica, então eu acho isso bem bacana. Ela tem a linhaça para ajudar a manter a pelagem saudável, ter um animal bonita, brilhosa, sedosa, diminuir a queda. Ela tem o óleo de aves, que para mim serve tanto como palatabilizante como para pele, no skin complexo, skin care. ela tem o extrato de uca, o aroma de leite, palatabilizante de víscera de árvores. Aqui você vai ver, ela tem os corantes, que é o caramelo natural, dióxido de titânio, como a original, elas têm a mesma cor, na verdade, um grão mais escuro e um grãozinho mais claro. É uma raça humildinha, então assim, um pinche, como eu disse, come, e um filhote de São Bernardo vai comer ela. ela serve realmente para todo tamanho de cão. Ela tem um cheirinho bacana, você cheira assim, você vê que é legalzinho, mas ela é basicamente a mesma coisa que a outra. Vem a parte de corantes, não falando se é natural ou não, não sendo claro para você que está comprando. E esse caramelo, essa palavra natural junto do caramelo, eu acho que pode levar em gano da pessoa inexperiente. Tem um antioxidante, um antifúngico dos quais eles não falam se são natural ou não, não dizem o que é aqui, para a pessoa que está lendo, pode levar um engano do consumidor. Chegando aqui embaixo, você vê a proteína bruta de 29%, está a um bom nível para a ração premium, não vejo nada de mais, eu acho bem bacana, eu acho os adicionais da Foster bem bacana. Tem um extrato etéreo de 10%, como as demais, eu não vejo aqui a informação da energia metabolizável, como eu disse em cima, eu acho isso um absurdo, eu acho que deveria de boa fé a indústria botar isso em todas as rações para o consumidor ter uma noção, mas como eu disse, eu já usei, então eu posso falar que a fossa não requer quantidades absurdas por quilo do animal e o animal se mantém. Assim, um animal pet, normal, de dentro de casa, não um animal muito agitado, que se mexe muito, anda muito, ou que pratica muito exercício, assim, eu não posso dar a minha opinião se ele mantém o peso, se ele desenvolve a musculatura, sim ou não, mas os meus, eu tenho um pastor alemão, desenvolveram muito bem dentro do nível de energia que eles dão, eles comem dentro do esperado, pelo peso deles, isso não mudou. E aqui, nós podemos ver o motivo, ao meu ver, que eles não fazem sem corantes as demais rações, porque tem a Foster Gold, especial prêmio, a maioria das vezes a gente vê prêmio especial, então eu não sei se é a mesma coisa, mas o diferencial para mim dessa ração é ela ser sem corante, então eles não tirariam o corante das demais rações, se não perderiam o brilho da daqui, ao meu entendimento é isso, ela é de frango e arroz, é um alimento especial prêmio, como eu disse, não está escrito prêmio especial, aqui fala que é desenvolvida para atender as necessidades do cão, de todas as raças e portes, tem aditivos que proporcionam o bem-estar do animal, contém o extrato de uca para as fezes, para não ter aquele cheiro forte, tem o complexo skin care, que é por óleo de origem animal, que é o óleo de ave, semente de linhaça, zímpico elantado, o ômega 3 e o ômega 6, tem o prebiótico, que auxilia a manter a flora intestinal das bactérias saudáveis para o seu animal conseguir absorver os nutrientes para seguir os produtos, a substância desse nutriente para os tecidos desejáveis, para o desenvolvimento do teu animal, eu acho ela bem igual às outras, assim, eu acho o grande estampado dela, o grande pulo do gato, é basicamente os corantes, e esse é o up, por isso que eu acho que eles não tiram das demais rações, você pode ver que ela tem polpa de beterraba também de diferente, mas é só isso, vamos para a composição básica, pessoal, farinha de vísceras de ave, como é demais, ela não tem farinha de carne e osso, ela se mantém só uma fonte de proteína, eu acho isso assim estranho, eu não acho isso legal, eu acho que deveria ter duas fontes de proteína, que eu não vejo a diferença dos níveis de garantia tão alto assim para isso, mas, é a parte deles, se você quer uma fósseis sem corante, você vai comprar fósseis gold, ela tem que era de arroz, integral moído, frango e arroz, né pessoal, mas as outras também tem, aqui era de arroz, então, honestamente, para mim, são quase todas frango e arroz, se não fosse a farinha de carne de osso que te dá uma outra fonte de proteína animal, né, temos aqui o farelo de soja, farelo de trigo, semente de linhaça para o pelo, para a pele, temos a polpa de beterrabas, o prebiótico para a flora intestinal, temos extrato de ucam para manter as fezes em um odor razoável, o óleo de aves para manter a pelagem bonita, né, eu acredito que dê também um sabor à ração, temos o palatabilizante de víscera de aves, que vai dar o interesse muito animal de querer comer, as vitaminas, não temos aqui os corantes, mas nós continuamos com o antioxidante e antifúngico sem saber se são artificiais ou não, só temos essa palavra aqui, então eu não posso te dizer o que é, ao meu ver continua sendo igual aos demais, é o mesmo antioxidante e o mesmo antifúngico da original, da mix das raças pequenas e dos filhotes, esse, o pulo do gato dessa ração aqui é basicamente ela ser sem corante, se o preço dela não tiver absurdo perto de outras prêmios especiais, eu falo para você, compre ela e dê ela para o teu cão, agora se ela tiver um preço superior ou igual das outras prêmios especiais, você compre outras, porque para mim ela não tem adicionais suficientes para eu escolher ela sobre outras, tudo é questão financeira para mim, para escolher ela, que temos, já dei dela para os meus cães também, não vou negar não, a diferença não foi enorme entre a original e ela, eu preferi dar ela logicamente, mas isso vai da condição financeira de quem está comprando, eu na época podia dar foster, eu dei foster para os meus animais, eles ficaram bem, se desenvolveram bem, comeram foster por muito tempo, como eu disse, você pode dar uma que não usa corante, não usa dióxido de zinco, não dê, a foster original não dê, a foster mix, que para mim é a mix e as fortes pequenas, eu não recomendo, mas se você não pode ir entre a foster e uma ração de combate, de mantença, que não tem adicional, não tem nada, a foster é muito melhor, ela tem os ômegas 3, o ômegas 6, ela é uma ração com bastante adicional o extrato de uca, a proteína dela é mais alta, ela tem 23% de proteína, é a diferença dela para as outras, mas de 22 para 23 eu não vejo uma diferença assombrosa, eu não trocaria, se não fosse uma questão financeira a diferença de preço, eu manteria com a original, ela tem um extrato etéreo maior, que é 12%, isso é um ponto positivo, mas eu vejo em questão de financeiro mesmo quando eu penso nela, então é o que eu tenho que passar para vocês que eu acho honesto, se não for uma diferença estrondosa, se ela tiver num preço bacana, dê preferência a ela, agora, se a original tiver num preço muito mais baixo, eu tiver apertada e não der, eu vou comprar o original, agora, se eu tiver um dinheiro sobrando, eu compraria uma outra prêmio especial, essa é a verdade, então tudo se define o que você pode gastar, e basicamente é isso, pessoal, como as demais, ela não diz a energia metabolizável, mas eu já disse em todas as outras que eu acho isso absurdo, deveria ser posto aqui para o consumidor ter uma noção do que ele está comprando de acordo com o animal que ele tem, mas não falo, infelizmente, a fósseis trabalha com bifinho, sabor carne, bifinho sabor frango, trabalha com patê, a ração enlatada, a carne sabor frango, e também o patê para filhotes, e foi isso, pessoal, se ficou com alguma dúvida, se ficou querendo fazer um comentário, uma pergunta, comenta aí, chama no direct, chama no instagram, sugestão para o próximo vídeo, se você tem uma ração aí que você quer que eu fale e não é tão conhecida como a fossa, também não é muito conhecida, mas tem na sua cidade, tem na sua região, você quer que eu fale, eu falo sobre ela, se você achou o vídeo bacana, deixe seu like, e é isso, pessoal, lembrando, se você for comprar ração na Pet Love, usa o cupom arroba rafaelandrade e ganha 15% de desconto na sua compra, você pode usar o Melios e ganhar o cashback também, vai estar tudo na descrição do vídeo, é só você ir lá, e eu agradeço por ter me acompanhado até aqui, é um vídeo longo, mas eu fiz questão de passar por cada ração que a linha oferece e falar de cada uma, dos pontos positivos e dos pontos negativos, eu espero ter ajudado vocês, e é isso, pessoal, eu espero o seu comentário, espero que você tenha gostado do vídeo, até a próxima.